Estás sozinho aí na casa? Não, estou com a Upa, estou com o Zé, o meu câmera, e é isso, meu. A Upa está lá em cima, não sei se ela está a fazer live ou não. Bem, o Mustang, basicamente, está na polícia, foi apreendido, entretanto eu vou ter que enviar, vou ter que enviar, não, vou ter que ir lá amanhã, segunda-feira, levar os documentos do carro, para levantar o carro, porque basicamente, pá, basicamente, eu vou lançar um vídeo em breve, mas basicamente, pá, vandalizaram-me o carro, meteram-me de tinta, furaram-me os pneus, e eu tirei os documentos do carro, e depois, mais importante é que, os documentos mais importantes estavam no Porto, eu esqueci de os trazer, tipo, ando sempre com a cabeça a mil, então, tipo, os gajos mandaram-me parar, sem, não fiz nada, mas mandaram-me só simplesmente parar, por ter matrícula estrangeira, e apreenderam-me o carro, pronto, eu agora tenho que levar os documentos do carro, seguro, essas merdas todas que não tinha, pá, tinha, para vocês verem, tinha a minha carta caducada desde 2019, com caralho, mas já nem sabia dessa merda, paguei também a multa da carta caducada, entretanto, já tirei a carta, a guia da carta nova, não é? Mas, já, mas é nojento, tipo, mandarem-me parar, porque o polícia sabia perfeitamente quem eu era, e depois ainda se pôs a dizer que vi os meus vídeos e não sei o quê, tipo, ou seja, mandaram-me parar porque fui eu, pronto, porque se fosse outra pessoa qualquer, tipo, não ia mandar parar, opá, mas está tudo, tipo, eu também não tenho razão, porque não tinha os documentos comigo, não tinha a carta caducada, pá, olha, o que é, agora tenho que levar os documentos para levantar o carro, e pronto, e já paguei as multas, tinha a pagar, e aí, sem razão nenhuma, não tenho razão nenhuma, porque devia ter os documentos no carro, e devia ser em algumas cenas mais organizado, e não tão deixa andar, e pronto, basicamente é isso, rapidamente. Mas, já, tipo, eu ainda não sei se vou lançar um vídeo, tipo, dessa cena do carro, tipo, da cena de me porem tinta no carro e furarem os pneus, tive que pôr uns pneus todos novos, tive que gastar, tipo, pronto, mais uma quantia para pôr pneus novos todos no carro, enfim, malta de merda que não tenho que fazer, tanto é que os gajos que fizeram isso também fizeram merda no carro do Diogo, e fizeram merda no carro, no carro no over, lá do Numeiro, mas pronto, é o que é, meu. Nós não quisemos dar buzz a isso, simplesmente, não quisemos dar buzz a isso, que é para ti, para não incentivar a malta a fazer isso também, não é? Já, foi mesmo a entrada da porta de casa, mano, já, basicamente, vandalizaram, tipo, o primeiro do Diogo, depois o meu e o do Numeiro no mesmo dia, passado, pai, uma semana. Opa, quando é que pensas trocar de carro? E eu já estou a pensar de trocar de carro, pai, há um mês, na verdade. A vez de propósito, esta casa é marcada por todos, teriam o carro apreendido. Pai, é muito engraçado, porque neste momento estamos os três com o carro apreendido. É muito engraçado. Não sabemos quem são os gajos, os gajos fizeram um TikTok, que se chama-se Anónimas8, uma merda assim, fizeram um TikTok, em que se vê os gajos a escreverem a spray anónimas, e não sei o quê, no carro do Diogo, foderam-lhe o carro todo, tipo, ele teve, tivemos que ter aí o Miguel, e mais não sei o quê, tipo, a tirar a tinta toda de spray no carro todo, foi horrível. Pá, no meu, a tinta foi menos mal, porque foi tinta, tipo, daquele vez a tinta de lavar, de pintar casas, e nota-se que foi à pressa, e depois mandaram facada nos pneus, e furaram os dois pneus. Mas, não, quer dizer, isto não é uma cena normal, não é? Tipo, tu estás em tua casa sossegada, acordas, e tens o teu carro cheio de tinta, mano, e os pneus furados, mano, tipo, percebes? Enfim. Porquê que vocês só não deixam os carros dentro de casa? Pá, porque basicamente a nossa rampa, tipo, é ganda filme para metermos o carro na rampa, porque se raspam todos por baixo, e tu chegas, na primeira noite e na segunda deixas, na terceira já deixas lá fora, percebes? E depois, tipo, foi-se a ver, e as câmaras estavam desligadas, o que não faz sentido, é lógico que agora já estão ligadas, mas pronto, vou continuar a ver o vídeo, eu já continuo aqui, eu já vos respondo aqui, se não nunca mais acabo de ver aqui o vídeo. Isto é o mesmo motor que o R8, mas é uma coisa totalmente diferente, é super agressivo por dentro, é o único huracán que se calhar não dá para usar dia-a-dia, e o chão, mais uma vez, é tipo o do aventador que vimos no vídeo do Nuna Agonia, se não viram-se. Sim, a casa é no condomínio, a cena é que os seguranças aqui do condomínio, tipo, estarem lá um segurança na entrada ou não, é igual, mano, porque o gajo simplesmente diz adeus, só faz assim, vocês chegam à porta, fazem assim e entram, tipo, eles não me perguntam para onde é que vão, para onde é que deixam de ir, tipo, é uma palhaçada, ou seja, ter ali o segurança ou não, infelizmente é igual. O chão, o Nuna Agonia, vão ver o vídeo que ele gravou comigo, ficou muito fixo. Mas o carro será novo, mano, mil quilómetros. E o Porto Fino tem 600 quilómetros, tem ainda menos, tem responsabilidade, isto é que era um... Mas, entretanto, os gajos puseram um TikTok, meu, puseram um TikTok quando estavam a grafitar o carro do Windu e a ver-se uma tatuagem que o gajo tem, tipo, uma seta no braço. Entretanto, eles tiraram esse vídeo lá do TikTok deles e puseram outra merda qualquer, tipo, da cena do Nuna Agonia falar do carro ser vandalizado e não sei o que mais. Tens que experimentar aqui que o Moraes está lá com quase mil vigores. A sério, o Moraes mudou para aqui, porquê, meu? Porque já estava farto de certeza da merda da Twitch, não é? Tipo, os gajos estão mesmo a dar um tiro no pé, juro-te, qualquer dia. Aquela merda vai ao Sharkman. E eu ficava muito contente, para ser sincero. Que foderam, mano. Sem razão aparente. Pior que o 8. Parece pior que o 8, não é? Não tens quase para me ser esperado. É pá, mas este carro. Cristo fio. É o Cranzo também. Por isso é que é o carro que saiba a seguir ao Califórnia e ao Califórnia T, até mesmo no vinho. É um daily brutal. Fica cabra, portanto. Estás aqui no Ferrari. Olhar aqui pelas câmaras do teu Ferrari, a ver o Lamborghini. E olhas aqui para o lado, tens outro Ferrari. Não é assim, não é? O Rafa está maluco, o Rafa está maluco. Quero uma garagem assim, enquanto for grande. A Morant também mudou para a Kik. Ah, boa, eu não sabia, meu. Eu acho que vou começar a fazer as lives na Kik também. Acho que vou... Aliás, vou acabar este vídeo e vou criar conta na Kik. É isso, meu. Achas que o Ant pode levar a mal o vídeo? Não, meu. Acho que não. Ele é o primeiro a dizer, tipo... Que se tem que aceitar a brincadeiras e não sei o quê. Tipo, isto é uma sátira. O que eu fiz é uma sátira. Tipo, é exagerado, logicamente. Não pode levar a mal. Ao passo, levar a mal, olha. Não tem o que fazer. O vídeo está lançado, não tem nada de mal. Aliás, para vocês terem uma ideia, o vídeo, 90% do vídeo, ou 95% do vídeo do Ant, são coisas que ele diz. Portanto, são coisas que ele disse. Portanto, ele não pode levar a mal 95% de coisas que ele diz, porque são esse estar a levar a mal ele próprio, não é? Eu acho que ele vai levar na boa, sinceramente. E acho que se vai rir disso. O que achas da uma falta criativa? Opa, para dizer sincero, acho que nunca vi um único vídeo dela, por isso não tenho assim uma opinião formada. Sei quem é, porque a Mariana Bossi também faz vídeos com ela, não sei o que mais, mas nunca vi um vídeo inteiro dela, portanto eu não sei dizer o que é que eu acho. mas ela acho que tem bons números, acho que tem bons números, tem muitos seguidores e não sei o quê. Portanto, alguma coisa de bem há de fazer, senão não tinha esses números também, não é? Bem, é uma torneira. Está a pôr a todos os quartos, direto e tudo assim. Aqui que está a criar um programa em que por hora se ganham os 16 dólares. Não se sabe correr, irmão. Sim, além disso, repara, eu fiz esta merda do vídeo do Ant, mas antes disso, fiz do Numeiro e do Windows. Quer dizer, se eu faço pessoas que vivem comigo, não posso fazer pessoas que não vivem comigo, não é? Por amor de Deus. Lindo. Há bom quarto. Lindo. Mas isto não é em Portugal. Isto quarto é lindo. E é, é lindo. Como é que não é em Portugal isto? Um hotel onde não tens interações na salinha, nos escalmas. Empresas de software portuguesas queiram um sócio para abrir um hotel destes sem funcionários. Os únicos custos que temos são limpeza e nada mais. E vai ser este minibar para que esteja aberto em 24 horas. Contactem. Quer abrir uma cena desta? Olha, a cúpula também vai ser assim. Também não vai haver funcionários nenhuns. Vai ser tipo com códigos, também, à partida. Se tudo correr bem e se ver aprovado, final deste mês, início do próximo, já arrancamos com a cúpula, com o piso de cima. Alguém nos comentários vai, claro que há um manuí em Viseu. Eu não conheço nada disto, em particular. Há motéis, mas os motéis são horríveis. Agora não sei como é que eu entro, eu sei que tenho que pôr um código. Tirei foto pela câmera. Chegam, código 8, 6, 7, 7. Bacana, não é? Como está? Será que isto às vezes dá erros? Se dá bugs? Se isto der um bug e a porta não abre, o que é que tu fazes? Começas a ligar para cá. Há de chato? Podias dar uma pista do próximo carro, não faço a mínima ideia, por acaso não faço a ideia do meu que eu vou ter agora, do Windows, não sei. Ah, e estava-me a perguntar ao bocado se eu estava a pensar mudar de carro, não sei o quê. Eu quero mudar de carro. O meu problema aqui é mais vender o meu, porque já me aconteceu, tipo, eu ter dito em umas histórias no meu Instagram que estava a pensar vender o carro, não sei o quê. Tive pessoal, tipo, a dizer que estava interessado e não sei o que mais, mas depois, tipo, depois é só para me ter conversa, basicamente. E tipo...